Dijera, tê doido! Ei, me derrima! Jô, me derrima! Ame, tá bem! Eu fiz uma guerra com mosquito maraite Que chupava o meu sangue Não consigo nenhum Olha, Kassumuna, Kassumuna Kassumuna, me moldeu aqui 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 Está me doer, está me doer, está me doer Me moldeu aqui Rimondeira no mosquito Ele pensou que está com paludismo A final apanhozida I, I, Kassumuna Rimondeira no mosquito Ele pensou que está com paludismo A final apanhozida Finalina, ainda chora assim Xê, fecha a boca Alicate do Dor Xê, fecha a boca Fecha a boca, não fola mais nada Fecha a boca, não fola mais nada Sai, sai, vai embora Vai, vai, vai embora Vai, sai, vai embora Sai, sai, vai embora Vai embora Olha Kassumuna Kassumuna, Kassumuna Kassumuna, Minmodeu aqui Não brinca com a casuma Senão ela vai te morder Se não ela vai te picar Se não ela vai te picar Me pico aqui 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 Ele mata Ele mata Ele mata Para que ache o seu dedo A bechar bem Vamos ao cast gjelbo Castegu invention O que é que é que é que é que é que é meu Deus? Está me doendo, está me doendo, está me doendo, me pico aqui Me mordeu aqui Tchau, tchau, tchau